Em La Paz, na Bolívia, o trânsito está constantemente parado. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem na cidade. Por enquanto, o transporte público é principalmente feito por vans e mini-ônibus. As ruas são apertadas e quem quer chegar pontualmente no trabalho tem que sair de casa cedo. Leocardia opta por outro meio de transporte e assim foge do caos. Sim, sim, sim. Ahorita estamos em teleférico. Ela usa o teleférico para cruzar a cidade. Até 8 mil metros de cabos ficam pendurados sobre um mar de casas. Em partes mais altas da metrópole, onde um metrô não chegaria, o teleférico é o meio de transporte. Daqui de cima, o que acontece lá embaixo parece pequeno demais. Leocardia está a caminho do mercado para trabalhar. Ela deixa o carrinho com mercadorias em um armazém. Leocardia trabalha até ter dinheiro suficiente para pagar o almoço da família. Para ela, cada minuto é valioso. Com o teleférico, eu economizo tempo. De ônibus, eu levaria uma hora. No teleférico, preciso de 20 minutos. Isso é o que mudou com o teleférico. É uma ajuda para quem trabalha na cidade. O teleférico liga as cidades El Alto e La Paz. Cinco linhas já estão funcionando e outras seis estão em construção. A rede percorre 19 quilômetros e é considerada a rede de teleféricos mais densa do mundo. O passeio acima da cidade cruza diferentes regiões, desde áreas de mansões até as zonas mais pobres. No teleférico, a cultura indígena se mistura a outras. O projeto da construção foi assinado por uma empresa austríaca. O coordenador trabalha em La Paz desde o início da obra, em 2014. Dentro da cidade, há uma diferença de altura de até mil metros. As ruas são apertadas e estão cheias. Com o teleférico, parte do transporte pode ser pelo ar. Cada gôndola pode levar 10 pessoas. E cada linha transporta cerca de 3 mil passageiros por hora. O truque faz com que a tecnologia consiga atender a alta demanda. O teleférico anda mais rápido e a distância entre as gôndolas foi diminuída. Assim, dá para aumentar a capacidade de 3 para 4 mil pessoas. Leocárdia já ganhou o suficiente para o dia e pode voltar para casa. O transporte pelo teleférico custa em torno de R$ 1,50. Isso ela pode pagar. É bom andar de teleférico, dá para ver a paisagem, é limpo e silencioso. Bem diferente do ônibus, onde você fica muito apertado. Enquanto Leocárdia compra os ingredientes do almoço, Thorsten está preso no trânsito. O local onde ele precisa ir não tem teleférico. Montar mastros de até 65 metros de altura numa cidade populosa é um grande desafio. Eles não podem ser colocados no meio da rua, nem em terrenos com casas. Cada peça pesa toneladas, o que torna a montagem difícil. Normalmente, ela é feita com a ajuda de helicópteros, mas aqui não é possível. Os telhados aqui não são muito fortes. O vento forte gerado pelas hélices do helicóptero iria destruir muitos telhados. E por isso não é possível usá-los aqui. O vento forte é também não possível. O vento forte é o vento forte, mas parece que isso já passou. É como sentar num avião pequeno. Estamos muito contentes. Agora, o teleférico já é um dos meios de transportes mais usados na cidade. Ele leva cerca de 100 mil pessoas por dia. O teleférico mudou a vida em La Paz e se tornou um dos pontos turísticos da cidade. Muitos moradores estão satisfeitos. Muitos moradores estão satisfeitos. Obrigado.